E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe, esse aqui é o canal Saps e no vídeo de hoje, como tá no título aí, eu vou mostrar a minha coleção de Arganéis barra Uninéis Se você não sabe o que é um Uninel, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar E essa aqui é uma coleção que eu fui juntando ao longo da minha vida escoteira, vários deles eu recebi de presente pelo canal Alguns outros eu comprei, outros eu ganhei de amigos, então tá quase tudo aqui Eu não coloquei todos, porque senão ia ter que ficar virando umas caixas aqui em casa Mas pelo menos um de cada modelo, assim, de cada estilo que eu tenho de Arganel, tá aqui Bora lá mostrar um por um no detalhe pra vocês Vou começar colocando tudo aqui no canto, tentar tirar de cena Esses aqui foram os que eu fui usando durante a minha vida escoteira e fui guardando Como lobinho, como escoteiro, como sênior, eu não usei esses tradicionais aqui de couro Na minha tropa sênior eu ganhei de um chefe, de um grupo aqui ó, na minha primeira aventura E a partir daí eu sempre usei esse Arganel na sênior, que eu acho o máximo Ele tem vários detalhezinhos assim ó, parece que ele é de epóxi, de algum tipo de resina, sei lá, uma pedra E esses aqui são os mais normaizinhos, vamos pro próximo Esse modelo de Arganel aqui é bem diferente, porque ele meio que tem três pontos ó Você passa dois fios do lenço aqui e depois os dois você junta pra passar aqui embaixo Esse aqui eu ganhei de presente no acampamento e esse aqui também, que é de um grupo ó G Tatuibi 51 O próximo modelo que eu trouxe, ele também é couro, mas não é que nem os tradicionais lá dos ramos Eles são meio personalizados, esse aqui ó, personalizado do canal Esse aqui personalizado com uma flor de lis Esse aqui personalizado de um evento, do Highlander Games, foi muito legal esse acampamento Esse aqui acho que é bem simples e fácil de fazer Ah, tem até um, que é parecido com esse, vai, já deixa eu mostrar O sistema é o mesmo, só que em vez de couro, ele é feito com papel Então ó, já que vocês já viram esses, vou mostrar a arte desses aqui ó De novo, de um evento Esse aqui eu usei durante muitos anos, por isso que ele tá surrado Ele era um dos meus preferidos também, eu usava ele colocando de um lado só do lenço E esse aqui, do Clã Peoneiro, que eu usei muito também Até um dia que eu tava no Multipill Aí eu sujei ele de tinta cinza e parei de usar, porque aí eu guardei só mesmo Como eu tava explicando, ele é super simples de fazer Você só precisa colocar uma abutuadura atrás ó Dá pra você fazer até como se fosse uma espécie de distintivo Que depois tem utilidade né, você pode transformar ele num arganel Separei aqui agora alguns arganéis que são de corda Se eu posso falar assim Esses dois na verdade são com corda Eles são com nó da flor de lis Tem inclusive tutorial aí na internet de como fazer esse nó Esse dá super pra você fazer um pra você mesmo aí com cadarço Com qualquer fio que você tem em casa, qualquer cordinha Aí aqui atrás você ou amarra ou cola E esses dois aqui são bem criativos Parece um anel de gível né Esse aqui ó, parece muito um anel de gível Foi feito com um fone Um fone não, cabo de carregar celular véi De carregar iPhone Que doido né Esse aqui eu ganhei no Jancan E a pessoa que me deu fez na minha frente Eu falei, peraí, faz um pouco pra você aí Aí papatinho, tchutchutchutchê Nossa, olha que da hora E esse aqui eu também ganhei do Jancan de um amigo meu Que não era brasileiro Ele era peruano E olha que show mano Eu não sei se esse anel é sei lá deles lá do Peru Ou se é de outro país Mas mano, esse aqui é um dos meus favoritos Eu separei esses dois aqui que são arganéis meio do futuro O futuro é hoje já né Porque é de impressão 3D São vários arcos né, coloridos E aí depois quando você junta Forma essa flor de lis Muito louco E esse aqui Mas muito louco Muito louco Tem algumas empresas e alguns chefes até Que trabalham com isso aqui fazendo arganel Então se você procurar Com a impressora 3D Dá pra você fazer literalmente qualquer arganel Essa categoria aqui não tem muito um título Tem um meio que de cada forma Esse aqui Criativos vai Esse aqui são criativos Esse aqui é um osso Cara, que da hora Eu ganhei também de um sênior E ele falou que achou essa ossada aqui Aí ele lixou bonitinho Fez vários arganéis Esse aqui também é um dos meus xodós Meus lobinhos adoram Porque tá na cara né Pô, esse aqui é muito louco Eu acho que é algum tipo de resina também Tem um molde lá O cara resina E fica muito louco Esse aqui é o xodó verdadeiro dos meus lobinhos Porque eu sempre vou pra atividade com eles E eu tô prometendo faz um tempo pra eles Que eu vou dar pro lobinho destaque do ano Esse aqui é feito de bambu e pirógrafo mano E dura pra caramba Se você passar um verniz aí Vai durar quase pra sempre E esse aqui foi o que me deu a ideia De começar a produzir os uninéis Que eu já vou explicar pra vocês o que que é O arganel Ele vai dos dois lados do lenço né Deixa eu pegar meu lenço aqui Quando a gente tem um arganel Como qualquer outro A gente coloca As duas pontinhas do lenço aqui E puxa E quando eu vi esse arganel aqui pra vender Eu falei caramba Não cabe dois aqui dentro né Então eu comecei a usar De um só dos lados E eu vi que isso dava muito certo Pô é estiloso pra caramba Eu nunca vi ninguém usando dessa forma E eu comecei a usar E aí eu pensei em produzir outros modelos E foi aí que eu comecei a fazer Esses anéis aqui de biscuit Esse aqui eu fiz junto com os meus amigos Vou mostrar um por um o detalhe pra vocês Tem várias cores Vários modelos também Pra lobinho Tem a mãozinha também do sempre alerta E a gente sempre mescla bastante Faz de diversas cores Diversos jeitos Esse aqui é uma flor de lis né Do birô Também a gente faz em várias cores Não peguei todas Porque são muitos A gente faz vários personalizados também E cara eu uso isso aqui De um lado só do lenço Não encho o lenço disso aqui Também eu acho que fica Sei lá Ficaria muita informação Se você coloca 3, 4, 5 Desse aqui Fica bonito Não me pergunte Se tá no POR ou não Porque eu não sei Deixa nos comentários aí Se você é o chefe POR Se pode ou não usar isso aqui no lenço Não tô falando que é pra você usar Tô falando que eu uso E por último aqui Esses arganéis Foram os que me deram a ideia De fazer aqueles modelos Opa sai pra lá vocês Tem muito argané invadindo aqui Por último Esses arganéis que eu tô segurando aqui Foram os que me deram a ideia De fazer aqueles moldes Eles são um pouquinho maiores Pra você colocar no lenço Inteiro, normal, né Do jeito comum Mas aí também A mãozinha de sempre alerta Mãozinha do melhor possível Tem um nó aqui Que é um nó direito Ficou bem bacana Comprei essa raposa Porque eu fui da patrulha raposa Então, nossa Um xodó esse aqui também Esse aqui Mais uma mãozinha Esse eu guardei Os dois melhores pro final Olha esse arganel aqui Rapaziada Fala Fala se isso não é Uma obra de arte Eu infelizmente Não lembro o nome Da pessoa que fez Comprei em uma loja Em um evento E olha Quanto detalhe O mano Bipi, velho Ele tinha até mais um pedacinho Do lenço aqui Mas infelizmente quebrou Tinha dois taquinhos Colados aqui Mas também soltou Mas nossa Eu guardo isso aqui Nossa Como ouro aqui em casa E por último Chegou ele Ah Felipe Quer ganhar o normal É só, sei lá Um nó da amizade Calma Que vai ficar melhor Se liga Ele brilha no escuro Olha isso Que muito louco, velho Não, sério Isso aqui é a sensação Mano Nossa Olha que top, velho Esse aqui eu ganhei De um mestre pioneiro Lá do GESP Que é o primeiro grupo De São Paulo Mestre Cano Olha isso Que muito Mano Esse arganel É o top, velho Muito louco Deixa eu apagar Todas as luzes aqui Mano A resolução Não fica tão boa Na câmera, né Porque é muita luz Saindo de um ponto só Mas ó É Sai luz dele Tá tudo apagado Aqui no meu quarto O que tá iluminando A minha mão aqui, ó É o próprio arganel Louco, né Imagina isso Num evento De noite Só não é bom Num jogo noturno, né Anéis Apresentados pra vocês Se você quiser Eu posso fazer um vídeo Do meu top 5 arganéis Beleza? Mais pra um próximo vídeo Que esse aqui já tá longo demais Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Essa aqui foi a minha coleção De arganéis Organizadinha aqui pra vocês Quem sabe eu faço Umas fotos no Instagram Fazer um destaque pra eles lá E comenta aqui embaixo Qual foi o que você mais gostou E se você tem algum modelo Diferente desses aqui na sua casa Valeu por assistir Deixa um comentário Compartilha com um amigo Sempre alerta Pra servir E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.